Oi Brasil, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, gente, tô aqui pra mais um vídeo pra esse VEDA, né? Todos os dias aí, então, vídeo no mês de abril. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu tava muito ansiosa pra poder gravar, que é o vídeo de biscuit da minha festa. Então, eu estou aqui com a minha companheira, a minha ajudante. Ela vai me ajudar hoje a mostrar pra vocês os biscuits que eu encomendei. E eu vou falar só um pouquinho pra vocês em relação à minha festa. Gente, a minha festa vai acontecer no dia 21 de abril, tá? Eu mudei todos os planos. Nossa, mas você é doida fazer festa, vai ser desse jeito que tá? Ah, gente, eu mudei a festa toda, tá? Então, assim, vai ser só pra família, tá? Só pra família mesmo. E aqueles amigos que vocês já conhecem aqui do canal. Então, são pouquíssimas pessoas. Eu não achei, assim, que fizesse um sentido eu adiar essa festa também. Até porque, gente, eu trabalho com festa. Então, as minhas festas que não foram canceladas foram adiadas. Então, assim, não tem cabimento eu jogar pra frente duas festas grandes. Então, eu priorizei a festa da Maria Rita, que a dela é prioridade. Fazer a festa maior com bastante convidados, né? E a minha eu vou fazer uma coisa mais íntima. Ano que vem, talvez, eu faça uma maior, tá? Mas eu vou fazer sim, porque tá tudo pronto também as minhas coisas. E, assim, gente, é 30 anos. Eu acho que não dá pra passar em branco. Mas, infelizmente, não vai ser a festa que eu imaginei que seria. Mas o importante, na real, é a gente ter saúde, ter nossa família perto da gente. Então, assim, não importa o tamanho da sua festa, nem quantos convidados vão ter. O importante, de verdade, é você poder comemorar, seja de qualquer forma, tá? Então, é isso. Então, eu resolvi fazer pra pouquíssimas pessoas, porém, eu vou usar tudo que eu tenho aqui, tá? Então, eu quero fazer uma decoração bem bonitinha na casa da minha mãe, montar o painel. A decoração não vai ser como seria lá, mas eu tenho certeza que vai ficar uma gracinha, tá? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês hoje os biscoitos que eu encomendei com a Miriam. Quem fez pra mim foi a Miriam, a que faz todos os biscoitos da Maria Rita e do Murilo. E aí, eu pedi pra ela fazer pra mim algumas pecinhas de tucano e ela super, super pegou a minha ideia e ficou, assim, a coisa mais linda do mundo. Então, gente, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. Quem quiser encomendar com ela, vocês entram em contato com ela que ela explica tudo certinho como é que funciona. Eu acho que ela também manda pra fora e é isso, tá? Então, bora mostrar pra vocês o que eu pedi com a Miriam. Eu encomendei com a Miriam esses tucaninhos, mostra pra Maria Rita. Ó, esses tucaninhos. Ó, ele é assim. Ele é meio achatadinho, tá vendo? Eu peguei esse modelo da internet, ela fez igualzinho, gente, ó. Então, eu encomendei desse aqui 12 pecinhas, tá? Foram 12. Eu ainda não sei onde eu vou colocar. Eu tô fazendo, gente, hoje é dia 14. Falta 7 dias pra minha festinha. E assim, eu tô fazendo os personalizados, tá? Tô até gravando uns vlogs, uns vlogs preparativos. 7. E aí, eu encomendei 12. Tem 4 já lá no quartinho que eu estava usando. Eu não vou saber falar valor pra vocês, pessoal. Mas aí, vocês dão uma olhada lá com a Miriam, tá? Mas aí, vocês entram em contato com ela certinho, tá? Manda o modelo que vocês querem. Que aí, é só combinar certinho com ela. Gente, eu encomendei com ela também 8 apliques desse aqui, ó, com o número 30. Então, eu encomendei 4 na cor amarela e 4 na cor laranja. Eu tinha pensado pra pôr em cima de caixinha, ó. Então, ficou em biscuit. Ela fez com brilho e com uns detalhes. Tem tipo uns desenhinhos, sabe? Assim, ó, no biscuit. Então, ficou assim. 4 de cada. 4 amarelo e 4 laranja. Ele tem uma basezinha embaixo, ó. Bem bonitinho. E eu vou estar colocando nas caixinhas, né? Eu quero usar tudo, gente. Tudo, tudo que eu tenho aqui de tucano, eu vou usar porque... Eu não vou estar usando mais em festa nenhuma, né? Provavelmente. Não, os tucaninhos, Maria. Vou pegar uma batata. Aí, pessoal, eu encomendei. Gente, pelo amor de Deus. Eu encomendei 12 tucano. Olha isso, Brasil. Eu não dou conta desse tucano, gente. Olha aqui. Tem que achar que tá dando pra ver o que tá dando. Ó. Ficou a coisa mais sensacional da vida. Olha isso, gente. Ela fez até com a... Como é que chama? Os tronquinhos, né? Pro tucano ficar em cima do tronquinho. Gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó. Ah, fala sério. Eu estou simplesmente apaixonada nesse tucano. Não tem como não se apaixonar, gente. Olha isso. Eu já fiz um modelinho de caixinha com ele. Já fiz dois, na verdade. Eu usei ele no cofrinho e usei no... Numa caixinha que eu coloquei em uma pliquezinha do coqueiro, tá? Então, ó. E aí, eu tenho mais quatro pra estar utilizando. Eu ainda não sei onde eu vou colocar. Mas, gente. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar receber isso aqui. Fala sério. Olha isso. Ai, eu estou apaixonada desse tucano. Eu estou apaixonada no tema em si, sabe? Simplesmente apaixonada, mas desse tucano. Que cor você tem esse tucano? As três. Aí, pessoal. Ela... Toda vez que você pega alguma coisinha pra ela, ela te manda um mimozinho. E dessa vez ela me mandou essas flores, ó. Ela me mandou as flores. Então, ela fez a amarela, a laranja e a cor de rosa. Que são as flores que eu acho que mais combinam, assim, com o tema. Não que as outras não combinem. Combina, sim. Mas é as que mais estou usando, assim, sabe? E ela fez, ó, gente. Então, ficou... É, ficou a coisa mais rica da vida. Olha isso. E aí, eu ainda não sei onde eu vou colocar essas flores. Mas provavelmente vai ser em cima de alguma caixinha, né? Gente, olha. E aí, ela me mandou... Só um pouquinho, Maria. Ela me mandou... Dois, quatro, seis, oito, tá? Então, dá pra mim... Como eu tô fazendo tudo de quatro, dá pra mim colocar duas florzinhas em cada caixinha. Ela mandou três na cor rosa, três na cor amarela e duas na cor laranja. Ai, gente, apaixonada. E por último, mas não menos importante... Maria Rita está encantada. Mostra, pessoal. Essa vela. Aparece aqui pra mostrar. A vela com o número 30. Gente, fala se eu estou dando conta dessa vela. É a coisa mais linda do mundo. A Miriam, eu ainda falei pra ela que ela sempre me surpreende. Gente, que vela mais linda. Só que depois eu vou deixar de enfeite. Vou deixar de enfeite, porque não tem como você se desfazer de uma coisa dessa. Olha os detalhes. É da Maria Rita também, né, Maria Rita? É desse de enfeite, né? É, a da Alice dela tá de enfeite. Esse ano, a dela não foi topo assim, porque o bolo dela tem a torre. Então, não dá pra ser um topo. Mas a Miriam fez de presente pra Maria Rita a vela. E ficou linda também a vela. Tem vídeo aqui no canal. Então, ó, ficou assim. E tem vídeo aqui no pavinho. Ó. Gente, olha os detalhes. Ela colocou esse tucaninho aqui, ó. Ó. Aí, no número 30, ela colocou... Ele tem glitter, gente, tá? Ele tem glitter. E ela colocou essas pérolas. Aqui é... Eu acho que é cor de rosa. Bem clarinho. Ó. As mesmas flores que ela fez aqui, ó. Ela colocou no topo. Então, essa cor de rosa, essa amarela. Gente, olha o tamanho do topo. Ele é bem grandão. Isso aí. Bem grandão. Então, ficou assim com as flores, né? Com a cuscela de Adão que eu tô usando. Ai, gente, não tem como se apaixonar. Ó. Muito, 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 muito apaixonada nessa vela. E aí, ela manda... Mostra. O pavio. Ela mandou o pavio separado, ó. Que aí a gente coloca depois, né? Então, aí tá o paviozinho. Então, aqui, depois você encaixa nele. E ficou assim a minha vela maravilhosa. Estou apaixonada. Não dá pra ver o i, mas tem o i aqui, ó. É, tem o i. O que você achou? Vem falar pro pessoal o que você achou dos biscoitos. Eu achei. Eu não sei nem o que dizer. Não sabe o que dizer. Porque é tão bonito. Ficou lindo, gente. Ficou lindo, 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 lindo. O bom de estar fazendo uma festa pequena é que todo mundo vai sair personalizado com um biscuit, né? Pelo menos cada família vai sair com um. Então, eu tô muito feliz por conta disso. Porque é tão bom quando você consegue dar, né? Uma lembrancinha legal, assim, pro seu convidado. Então, foram esses, gente. Os biscoitos da minha festinha. Eu já tô ansiosa pros biscoitos da festa do Murilo, gente. Eu até comentei com a Miriam que eu vou querer que ela faça também. E pro Damaria também eu já falei que eu vou querer. Porque, gente, o Damaria reta ano que vem. Tem que ser babado. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu super, super, super indico o trabalho da Miriam. Como eu sempre falo aqui, ela é muito caprichosa. Atenciosa também. Ela tem uma calma pra conversar com a gente. E, assim, eu super indico. Então, eu vou deixar o contato dela aqui, tá? Se você se interessar, entra em contato com ela. E conversa certinho aí com ela sobre orçamentos, encomendas. É isso. Então, gente, se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Se você é inscrito no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? Estamos aí, então, no VEDA. Então, pra estar recebendo as notificações que quando o vídeo entrou, né? Então, é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. E tchau. Venda, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.